Ele também tem greve dos professores, quem vai trazer as informações? Luiz Felipe Melo, conta pra gente então quantos professores estão nessa paralisação, quantas escolas estão paradas. Conta pra gente, Luiz. É isso mesmo, Maria. Aqui na região de Joinville, a regional de Joinville, que engloba cerca de oito municípios, são 450 professores que estão paralisados. No dia de ontem, um protesto aconteceu na Praça da Bandeira, aqui no centro de Joinville, onde eles informariam da greve, informaram da greve e fizeram sua manifestação. Hoje pela manhã, o Centeno nos informou desses 450 professores que estão paralisados nessa regional, novamente, que engloba oito municípios aqui próximos à Joinville. Hoje de manhã, eles estiveram fazendo uma manifestação em frente a uma escola no Nova Brasília e o Centeno nos informou também que amanhã, pela manhã, eles vão até a escola Bailarina, que fica no bairro Vila Nova, para fechar a escola para aderir a essa greve dos professores.